A vantagem continua de 7.7 Agora 500 pontos, o fator 8, 127 cruzadas Mais uma onda para a camiseta Fazendo sua primeira onda, perdão, na bateria A camiseta vermelha, oitava de final E é a camiseta vermelha que vem remando De backside para a onda, de costas para a onda Onde está Ricardo Toledo O vermelho que ganha uma vantagem por 6 pontos A camiseta vermelha fazendo sua terceira onda na bateria Mais uma onda para a Ricardo Toledo Fando ali para a esquerda Trabalhando bem a sua prancha Buscando agora a conexão da onda com a beira Com o inside A vermelha vem remando De backside mais uma onda para a Ricardo Toledo A vermelha ainda na onda de backside Trabalhando bem a onda Ricardo Toledo Vamos agora com a camiseta vermelha fazendo mais uma onda Ricardo Toledo Ele que precisa substituir uma onda de pontuação 8,5 Vamos ver se ele consegue pular a frente A diferença de 3,5 Ricardo Toledo precisa de uma onda superior a 19,5 Onda Sexta onda Ele que vem remando Procurando recuperar a liberação da bateria Vamos acompanhar Sete onda de Ricardo Toledo Agora mesmo a camiseta vermelha buscando A liderança da bateria novamente Correndo atrás do prejuízo atrás Camiseta preta dando o clope Caras de boa mania